Enquanto Maria reja A Mercedes vence Maria quer ser rica A Mercedes A nobreza Enquanto Maria reza Mercedes vence Maria quer ser rica Mercedes vence A nobreza Maria quer ser rica Mercedes vence A nobreza Cada qual com o seu Hino ideal Conquistar a felicidade De ser humano afinal Para elas é normal Afinal Maria reza Mercedes vence 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 Música